Como limpar o cache de um aplicativo específico no smartphone Redmi 14C? Você seleciona a opção de configurações e depois seleciona a opção APPs. E aqui você seleciona a opção gerenciar APPs, depois você escolhe o aplicativo que você quer limpar o cache, vou selecionar este aplicativo e aqui você seleciona a opção limpar dados e depois você seleciona a opção limpar cache. Ele pergunta se você quer limpar o cache, aí você seleciona a opção OK e pronto. É esta dica rápida que eu queria falar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like, se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.